Música Olá! Seja bem vindo a mais uma aula do seu curso de Java O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor E depois de, na primeira aula, a gente ver a história da linguagem Java A gente vai nessa segunda parte, ver o seguinte Como funciona a linguagem Java Eu lembro muito bem na última aula, que uma das últimas coisas que eu falei foi O Java é diferente Mas antes, vamos dar uma relembrada naquilo que a gente já viu Uma das coisas que nós falamos na aula passada Foi sobre a linguagem C E a gente viu que ela é multiplataforma Esse por exemplo, é um código de linguagem C Para escrever Olá Mundo na tela E nós vimos também na última aula que isso se chama Código Fonte Se nós pegarmos esse código fonte E enviarmos diretamente para o computador Ele não vai entender Para que ele possa compreender Nós vamos precisar convertê-lo Utilizando um programa especial chamado Compilador Vamos enviar esse código fonte para o compilador E ele vai me gerar um código Chamado Código Executável Que contém micro instruções de máquina Responsáveis por executar esse programa Se eu pegar esse código executável E colocar no computador Ele vai compreender e executar corretamente Isso nós vimos na aula passada Nós vimos também que a linguagem C é considerada multiplataforma Vamos rever um pouquinho mais sobre isso Você deve se lembrar muito bem Que você poderia ter várias plataformas Por exemplo, Dois, Mac e Linux E eu teria que ter um compilador Para cada uma delas Para que esse programa em C Funcione em todas as plataformas Eu tenho que pegar esse código fonte Com pequenas alterações Enviar para cada um dos compiladores E cada um deles Geraria o seu próprio executável Cada executável Só pode ser submetido A plataforma que ele se relaciona Então, por exemplo Se eu compilar um programa em C No Mac Ele só vai funcionar em Macs Se eu compilar esse programa em C No Linux Ele só vai funcionar em Linux Pegando esses códigos fontes Enviando para os computadores Eles compreenderiam E executariam corretamente Beleza? Ficou claro? Então, o C é multiplataforma Mas ele depende de uma pré-compilação Em cada uma das linguagens E como eu disse anteriormente Java é diferente Vamos considerar o mesmo ambiente Só que dessa vez Com um código em Java Esse é, por exemplo Um código para escrever o Lamundo na tela E aí, logo de cara Muita gente vai falar Nossa! Esse programa ficou muito maior Os comandos são muito grandes Então Java é muito difícil Calma! Sem desespero Tem muita gente que critica Esses comandos grandes do Java Mas tudo isso tem seu significado Tudo isso tem seu motivo Então esse é considerado O código fonte em Java De maneira similar Se eu pegar esse código fonte E enviar para o computador Ele não vai compreender Então, até esse ponto Java funciona da mesma maneira que C Então, seguindo a mesma linha de raciocínio Eu vou precisar de um programa especial Chamado Compilador Java Que no nosso caso aqui A gente vai chamar de Java C Ou Java Compiler E com certeza Você já fez algum curso online Ou o seu próprio professor Do colégio da universidade Chamou isso de Javac Particularmente Eu acho que Javac Parece mais aquelas marcas De sabonete íntimo Mas O certo de falar É Java C Mas isso eu vou falar Java C Em português mesmo Eu não vou chamar de Javac Por uma questão Pessoal Eu prefiro falar Java C Como todo bom e velho compilador Ele vai pegar esse código fonte E vai gerar Um código em binário O código gerado pelo Java A gente não chama de código executável A gente chama de bytecode E aí começa a primeira diferença O código gerado por um compilador Java Não é código executável E aí você pode pensar Pô, agora na base é só uma frescura É uma questão de nome Calma que você já vai entender Pequeno gafanhoto A principal diferença É que se eu pegar esse bytecode E enviar para o computador Ele também não vai compreender E aí você pode perguntar Peraí O C é melhor Porque o C Eu gero o código fonte Mando para o compilador E o resultado dele Já é executável No Java não Então é pior Calma Vamos raciocinar Vamos pegar esse mesmo ambiente Isso é O código fonte Passado pelo Java C Gerando o bytecode Como a gente já viu Se eu pegar esse bytecode E mandar para o computador Mesmo ele sendo Windows Tá vendo ali? O compilador E o computador São da mesma plataforma Windows Mesmo assim o bytecode Não vai ser compreendido Isso porque Eu preciso de mais um software intermediário Que eu vou representar aqui Como uma máquina de café Java Café Máquina Por essa estrutura Eu já posso apresentar O nome dela Que é Java Virtual Machine Ou Máquina Virtual Java Essa Java Virtual Machine É mais conhecida Pela sua sigla JVM Se eu pegar esse bytecode E enviar diretamente para a JVM Ela vai interpretar esse código E gerar código necessário para a máquina Para que ela possa compreender E aí o programa vai ser executado E aí na sua cabeça pode estar passando um monte de coisa Mas uma pergunta passa na cabeça de todo mundo Bom, espera aí Por que o Java é tão sensacional assim Se ele precisa de mais um software no meio Que é a JVM É agora que vem o pulo do gato Vamos considerar Aquele ambiente hipotético da aula 1 Que tem as 3 plataformas diferentes Windows Mac E Linux Existem JVMs para Windows JVMs para Mac E para Linux E elas são máquinas virtuais Distribuídas pela própria Oracle Você programador Não vai precisar mexer nelas Elas já são preparadas para executar qualquer código Na sua plataforma relacionada Então pensando desse jeito Olha a simplicidade Eu pego o código fonte em Java Mando para o Java C Que vai me gerar Aquele bytecode que a gente já conhece Esse bytecode Foi compilado numa máquina Windows Perceba ali pelo ícone em cima do Java C E aí é que vem a tacada de mestre da Sun na época E hoje da Oracle Você percebeu Que eu compilei o meu código fonte Num compilador de Windows Ele gerou um bytecode Para Windows Não, é um bytecode Se eu pegar esse mesmo bytecode E enviar para as 3 JVMs Elas vão conversar com seus respectivos sistemas operacionais E todos eles vão compreender o mesmo bytecode Ficou claro? Isso é que é o legal Eu compilo uma vez só E ele funciona em qualquer plataforma Sendo assim Eu posso pegar qualquer código fonte em Java Enviar para um compilador Em qualquer plataforma E ele vai me gerar aquele bytecode Esse bytecode gerado pelo compilador Vai poder ser enviado para qualquer máquina virtual E nisso eu falo de Windows, Mac, Linux Até mesmo dispositivos móveis como celulares E relógios inteligentes Percebe que você desenvolveu uma coisa em Java Numa plataforma E ela vai funcionar em várias plataformas? Pois existe um nome para isso Na verdade é mais que um nome É uma sigla Que é WATER WATER é um acrônimo para Write Once, Run Anywhere Que em português ficaria Escreva uma vez E execute em qualquer lugar E essa é a grande vantagem do Java Write Once, Run Anywhere É Escreva uma vez só Compile uma vez só E coloque isso para funcionar em qualquer plataforma Que tenha uma JVM Deu para compreender a beleza A simplicidade dessa plataforma Java? Então assim Tudo aquilo que a gente viu na aula passada A evolução O surgimento da linguagem Oak Para gerar o Star 7 Que foi um projeto que não deu em nada E que depois Deu origem a WebRunner Que o Tim Berners-Lee lá Com o seu evento Facilitou o uso de navegadores E aí surgiu o Hot Java Que foi um navegador Que deu origem a linguagem Java E está aí cara Essa é a grande vantagem do Java Você vai escrever o seu código uma vez só E vai executar em qualquer uma das plataformas Essa é a grande simplicidade de Java Java não é uma linguagem fácil Java é uma linguagem muito completa Então assim É muito difícil alguém chegar para você e falar assim Se alguém chegar para você e falar assim Ah mas eu já sei tudo de Java Impossível uma pessoa saber tudo de Java É uma linguagem muito complexa Mas ao mesmo tempo tem a sua simplicidade Então o funcionamento do Java é muito simples Mas aprender ele requer muito estudo Muita dedicação sua E é aí que você vai começar os seus estudos E até aqui a gente já viu algumas siglas Como por exemplo Java C JVM Wara Na verdade a plataforma Java é uma grande sopa de letrinhas E a gente vai ter que aprender algumas siglas Antes dessa aula terminar A primeira coisa que você vai ter que entender É que existem dois momentos no desenvolvimento de Java Você deve compreender que existem programadores Java E existe apenas as pessoas que usam o Java E esses dois tipos de usuários São separados pela plataforma Java Em dois grupos que a gente tem que entender Quem quer apenas usar o Java Vai usar o JRE Quem quer desenvolver para Java Vai utilizar o JDK Javac, JVM, JRE, JDK Já começou a complicar? Calma! Caso você se enrole um pouquinho E aprender essas siglas Essa aula não é para se ver uma vez só Assiste umas duas, três vezes Para você poder internalizar Para você poder entender direito como é que funciona Mas vamos ver a tradução dessas siglas E eu garanto que você vai entender corretamente A sigla JRE É um acrônimo para Java Runtime Environment Ou Ambiente de Execução Java JDK significa Java Development Kit Ou Kit de Desenvolvimento Java Então falando em português fica mais fácil Quem quer usar o Java Vai usar o Ambiente de Execução Java E vai só executar programas em Java Já para quem quer programar Precisa de um Kit de Desenvolvimento Java JRE, JDK JRE, Só Execução JDK, Desenvolvimento Como a gente está em um curso de desenvolvimento A gente vai precisar do JDK Mas você vai ter que entender o que é o JRE O JRE é bem simples E é composto por duas partes A JVM e Bibliotecas A JVM você já sabe o que é É a máquina virtual Java É aquela máquina que vai fazer com que O código em bytecode seja enviado para o computador As bibliotecas são APIs Que você vai poder utilizar dentro do seu programa E tornar ele mais atrativo e com mais funcionalidade A JVM possui algumas partes internas A gente tem que conhecer superficialmente Como por exemplo O loader e o verificador O loader é a parte interna da JVM Que vai carregar o bytecode Na memória da sua máquina virtual O verificador vai verificar se esse código Pode ser executado sem problema algum Além disso nós temos o interpretador E o gerenciador de memória O interpretador é aquele que vai pegar O código em bytecode e transformar Diretamente para o código nativo Da máquina em questão Então por exemplo se eu estou na JVM para Windows Ele vai converter o código bytecode Numa instrução que o Windows vai compreender O gerenciador de memória vai tratar Como é que os códigos e as variáveis Vão ser gerenciadas na memória da JVM Lembrando que a JVM é como se fosse um computador virtual Então ele tem memória Então o gerenciador de memória Ele não é gerenciador da memória do seu computador E sim da sua JVM Temos dentro da JVM também um compilador JIT JIT é uma sigla para just in time Que a gente poderia traduzir em Tradução em tempo real E aí eu não vou me aprofundar muito nessa conversa não Se você quiser mais informações sobre o JIT Procura aí Java JIT que você vai entender O compilador JIT em linhas gerais é o seguinte A máquina virtual Java é tão inteligente hoje em dia Que ela consegue perceber quais partes dos códigos São mais importantes para dentro do seu programa Pega esse código e já compila definitivamente dentro do bytecode Então eu não vou precisar utilizar um interpretador Java Para essa parte que o compilador JIT considerou como importante Ficou confuso? Você não precisa entender muito bem isso O importante é que você compreenda que o compilador just in time Surgiu para dar um ganho de performance muito grande Porque existiam muitas críticas Porque olha só, como eu te falei Se eu pego o C e eu gero um código executável Ele já é executável no computador Se eu gero isso em Java Eu não posso executar diretamente no computador Eu vou precisar de uma outra camada de software Que é a JVM Então eu vou precisar de uma camada a mais Então as pessoas criticam dizendo que o Java é mais lento e tudo mais Para que você possa ter um ganho de performance e acabar com essa lentidão teórica do JVM Antigamente a JVM era bem mais lenta Hoje em dia você nem percebe muito a diferença Mas o fato é que o compilador just in time veio para facilitar isso e dar um ganho de performance Então essa é a composição básica do JRE Dentro da JVM existem outros componentes Eu só exemplifiquei esses 5 ai Que são o loader, o verificador, o interpretador, o gerenciador de memória e o compilador JIT Que são na minha visão os mais importantes O JDK é bem mais completo que o JRE Para começo de conversa dentro do JDK já tem o JRE Isso é, já vem com a JVM Com todos esses componentes que você está vendo ai do lado direito E com as bibliotecas Além disso, ele vem com a linguagem Java Que a gente chama de Javaleng E vem com um conjunto de ferramentas Que a gente chama de Javatools Então logo de cara dentro do JDK já tem o JRE Já tem o Runtime Environment Claro, porque na hora que você fizer o programa Você vai querer executá-lo Então basicamente se você já instala o JDK Já vem o JRE, você não precisa instalar o JRE Ah não, eu quero programar o JDK Eu quero executar o JRE Então eu preciso instalar os dois se eu quero programar Não, você instala só o JDK Que ele já vem com o JRE Dentro do Javatools existem várias ferramentas Eu vou citar apenas algumas delas A primeira, você já ouviu falar Que é o Javac O Javac é o compilador Java É aquele que vai transformar o código fonte em bytecode Também temos no grupo do Javatools O Debugger Que vai permitir que você verifique Como é que seu programa está sendo executado em tempo real Inclusive verificando e testando conteúdos de variáveis Ou acesso ao banco de dados O terceiro e último que eu vou citar São as APIs E no Java hoje em dia São distribuídas várias APIs E essas são APIs de desenvolvimento Então você vai ter por exemplo JavaFX que é uma API Que é um grupo de bibliotecas mega novo Que estão incluídos dentro do JDK Então você vai ter várias APIs Existem outras coisas dentro do JDK Mas esse é um apanhado geral E aí a maioria dos cursos para por aí Eu ainda vou trazer um extra para vocês Na hora de instalar o JDK A gente pode instalar também uma IDE Ela não vem dentro do JDK Mas ela pode ser anexada a ele IDE é um ambiente de desenvolvimento Que vai facilitar muito a hora de você programar em Java Então basicamente quando você está aprendendo Java Na sua faculdade, no seu colégio Ou no tutorial no YouTube Você para por aí Você instala o JDK Testa o Java C Testa o interpretador O Java Executa Fica uma tela preta Fica horroroso E você não tem uma facilitação na hora de digitar Eu vou mostrar para você Como é que você desenvolve utilizando uma IDEA E a que eu escolhi para fazer parte desse curso É que é distribuído oficialmente pela Oracle Que é o NetBeans Eu sei também que na sua faculdade Provavelmente você usou o Eclipse Ou você está vendo um tutorial do YouTube Que está usando o Eclipse Ótimo! Você vai aprender em outra plataforma A plataforma que eu gosto A que eu uso E a que eu dou aula É o NetBeans Então esse É o panorama geral De desenvolvimento Java Apenas recapitulando rapidamente Se você vai apenas usar o Java Você instala a JRE Por exemplo Você vai utilizar o JDK Para criar o seu aplicativo Vai fazer o aplicativo bonitinho Vai gerar uma versão de distribuição E vai entregar essa versão de distribuição O seu bytecode Para o seu cliente O seu cliente Vai precisar do JRE Porque ele vai precisar executar esse bytecode Para você que vai aprender a partir de agora A desenvolver em Java Você vai precisar baixar o JDK Uff! É muita sigla né? JVM JDK JRE Java C IDE Caramba! Pode parecer muito complexo Mas no final é simples Basta você se acostumar Volto a dizer Você tem um recurso maravilhoso na tua mão Que é o Replay Então Terminou de assistir essa aula Ficou um pouquinho confuso Ou até entendeu Quase completo Assiste a aula de novo Vai por mim Você precisa entender essas siglas E não acha que terminou por aí não Porque na aula que vem Vem mais sigla Porque você vai ter que entender Qual a diversão do JDK Que você vai ter que baixar Existe o SE O EE O ME O TV Uma série E você vai ter que entender Como isso tudo funciona junto Qual pacote você vai ter que baixar Como você vai ter que acessar isso Mais isso Só na próxima aula Onde a gente vai compreender Qual pacote a gente vai ter que baixar Baixar o pacote correto E instalá-lo corretamente Na sua plataforma Eu espero que você tenha gostado dessa aula É um conteúdo técnico bem razoável Talvez a gente tenha até Um pouquinho menos de tempo Mas o conteúdo ficou muito grande Então eu vou cortar por aqui A gente vai na próxima aula Ver como é que instala o JDK A gente vai instalar o JDK A plataforma SE Você vai entender Para que serve a plataforma SE A documentação Vou mostrar para você Como obter ajuda Como instala E como faz tudo funcionar bonitinho Correto E dar o último passo preparatório Para a gente poder começar A botar a mão na massa mesmo E criar o nosso primeiro programa em Java Mas não é igual O curso de internet não Ah não Eu vou precisar saber a história da internet Não Você não pode pular nada No curso de Java Se você pulou a primeira aula Ah não É só a história Volta lá Porque tem um conhecimento Que você precisa A coisa da plataforma Como é que funcionam as linguagens Para você entender Porque assim A pior parte do Java É quando você não entende Como ele funciona E você acha ele tudo difícil Porque as pessoas Tem a tendência A achar que Java é difícil Olha os comandos são muito grandes É muito difícil Não Tudo tem sua finalidade Tudo tem o seu porquê Mas para isso Você precisa ter passo a passo Então se você pulou a primeira aula Volta agora Assiste ela de novo Antes de assistir de novo Essa segunda aula Porque tem uma série de siglas Tem uma série de conceitos Que você Pequeno gafanhoto Precisa entender Então eu me despeço por aqui A gente se vê na próxima aula Onde a gente vai entender Como é que instala A plataforma correta Para que a gente possa desenvolver aplicativos Para o nosso sistema operacional Eu espero que você esteja compartilhando Curtindo Mostrando para as pessoas Esse curso Olha só Tu não sabe nada de Java? Tá afim? Levou uma surra na faculdade? Cara eu vou tentar fazer Com que isso tudo se torne Muito simples para você Eu tenho muito aluno na faculdade Eu tenho alunos em preparatórios Que eles falam assim Poxa eu tive aula antes de Java Mas eu não tive essa base toda E eu achava difícil Agora eu acho fácil Então vai por mim Eu garanto para você Você vai aprender Java O que eu queria pedir É o de sempre Aqui ó Se inscreve no canal Aqui sempre que tiver uma aula nova Semana que vem tem uma aula nova Mas se você está assistindo mais para frente Com certeza pode ser que o curso Já esteja até completo Você vai direto para a próxima aula Assina aqui ó Porque quando sair curso novo Você vai ser avisado Clicando aqui Você vai ter acesso a todas as aulas Todas as aulas vão estar organizadas aqui E aqui no meio A experiência completa Cursoemvideo.com Lá você vai ter todos os links Por enquanto essas primeiras aulas Não tem muito link É mais conceito Mas sempre que você precisar de um link Baixar um pacote Baixar o JDK Vai estar tudo organizadinho Aqui ó www.cursoemvideo.com E é só aqui Que depois de assistir todas as aulas Você tem direito a imprimir um certificado Então Aí a moleza né Você vai fazer um bom curso Vai treinar bastante Vai aprender Java de verdade E ainda vai ter um certificado Dizendo que você sabe É só o curso em vídeo Que te dá isso Não é isso? Então você ajuda a gente Bota no Facebook Pô galera olha aqui ó Olha como funciona o Java Você já tomou surra na faculdade? Não aprendeu direito? Aprende aqui ó O que é o JDK O que é o JRE Essa coisa toda E vamos passo a passo Ao caminho de você virar um programador Java Mais uma vez um abraço Estude bastante Pequeno Gafanhoto E a gente se vê na próxima aula